Música Fim de ano chegou e é hora de dar um upgrade no visual E para isso a gente convidou Emmanuel França, expert dermatologista Que vai nos dizer o que tem de novidade na área Música Nós sabemos que as mulheres principalmente se preocupam muito com o natura Com o Réveillon e eu diria que se a gente tem 7 a 15 dias para fazer alguma coisa importante Eu faria o Botox para alguns pacientes Faria alguns preenchimentos que a gente chama pontos de sustentação Principalmente para aquela mulher na faixa dos 40 ou 50 anos E faria alguns tipos de laser que fazem com que o colágeno fique com o seu turbo alto elevado Pouco tempo como espectra Talvez esses sejam os pontos básicos que a gente deve se lembrar A gente só usa o Botox na testa ou pode usar em outras partes do rosto Você pode usar também em outras áreas como o pescoço Há um músculo aqui chamado de esmais Que faz com que fique com aquelas bandas platos mais Aqueles anéis aqui no pescoço E a toxina aí desempenha um papel muito importante Música Com relação ao corpo A gente está falando do rosto Que realmente é a parte que mais aparece Mas o corpo preocupa muito as mulheres Especialmente a famosa celulite O que a gente tem de grande novidade para a celulite? Então, a celulite é uma coisa que não é fácil de você lidar com ela Mas o que é que você pode sugerir para ajudar na celulite? A mulher ter uma dieta adequada A mulher ter uma atividade física importante E fazer alguns procedimentos No caso, na clínica Você usar o Velashape Você usar o Aelipo Você usar determinadas máquinas Que conseguem ajudar a quebrar essas travas fibrosas E fazer com que haja uma melhora na celulite Então, infelizmente, 95% das mulheres tem algum nível de celulite Mas é possível a gente fazer com que isso seja contornado E ela chegar bem, tanto no rosto como no corpo Lá no nosso meio de janeiro É fundamental, sem dúvida nenhuma Você usar o filtro solar Igual ou maior que 30 E de maneira generosa Você tem que usar pelo menos umas duas colheres de filtro solar Para uma pessoa adulta, né? Fazer isso 15 minutos antes de chegar ao sol E, principalmente para as crianças Essas associações camisas Que tem a radiação ultravioleta Bloqueada pelos componentes do tecido Então, eu diria que se você fizer isso Você tem uma grande chance de atravessar o verão É se divertir E manter a sua pele saudável para o futuro Principalmente para as crianças Por quê? Nós sabemos que até os 18, 20 anos 84% do estrago que o sol faz Acontece aí Embora ele só vá se refletir no futuro Através das melanomasas actínicas Através das rugas e até através do trânsito de pele A partir de que idade deve-se consultar um dermatologista? Que procedimentos a gente deve ter Para ter uma pele saudável? Então, eu acho que, na verdade A partir do momento que você nasce Você já começa a ter um envelhecimento gradual e lento A própria criança com 2 anos, 3 anos de idade Se faz muito com o sol Essa criança já vai ter um futuro negativo Então, as mães devem ser orientadas nesse ponto Chega na adolescência Você tem que orientar em relação a acne E cicatriz de acne Então, na verdade O melhor momento para você procurar o dermatologista É aquele momento onde você está bem E você deve se manter bem Na verdade, eu prefiro manter você bem Do que sugerir alguma correção Então, isso é uma ideia bastante importante Deve ser preservada Doutor Emanuel, muito obrigada Foi um prazer estar com o senhor aqui mais uma vez E vamos sempre estar conversando E conhecendo as novidades Muito obrigado, doutor Emanuel